Vamos lá galera, mais uma questão, a questão do número 70, muito inteligente, do nosso simulado da semana 7 da Academia Fernandinho Beltrão. Vamos lá, essa questão falava assim, José Mário é um homem que mantém sua condição física fazendo caminhadas em torno do condomínio em que reside. Em dias de chuva, ele compensa subindo a escadaria do prédio a partir do térreo até o seu apartamento no décimo andar. O desnível entre dois andares consecutivos é de 3 metros. José Mário pesa 800 newtons, 80 quilogramas não, peso em 800 newtons. Se fosse possível converter toda a energia potencial acumulada nessa subida em energia elétrica para acender um circuito de 10 lâmpadas de LED, de 5 watts cada, o circuito permaneceria aceso e interromptamente por quanto tempo? Ele quer que a energia potencial acumulada por esse cara aqui, onde ele tem 800 newtons de peso e ele vai subir 10 andares, onde a distância entre cada andazinho é de 3 metros, então ele vai subir 30 metros, porque são 10 andares e a distância entre 2 andares aí é sempre de 3 metros, então ele vai subir 30 metros. Ele quer que essa energia potencial acumulada seja convertida em energia elétrica para alimentar 10 lâmpadas de LED de 5 watts, ou seja, para alimentar 50 watts, aí ele quer por quanto tempo essas lâmpadas poderiam ser alimentadas. Questão inteligente e tranquila, vamos a ela, deixa eu botar o nosso quadrinho aqui para a gente começar a resolver. Vamos lá, deixar um pouquinho para começar a nossa parada. Bem bem, vamos primeiro para o cálculo da energia potencial, MGH, é a energia potencial, M vezes G ele já deu, que é o peso, P vezes H, o peso do cara é 800 newtons e a altura que ele vai subir é 30 metros, 30 metros, então vai me dar 24 mil joules de energia potencial, essa energia potencial será transformada em energia elétrica para alimentar um circuito com 10 lâmpadas de 5 watts, ou seja, para alimentar 50 watts, então essa energia toda vai virar uma energia elétrica, potência vezes o tempo, toda energia é potência vezes o tempo, não é a elétrica que é potência vezes o tempo, não, tá bom? Então, essa energia eu já tenho, 24 mil, a potência são 10 lâmpadas de 5 watts, então vai me dar 50 watts, vezes o delta T, tá? Vou cortar, 0 com 0, 2.400 por 5 dá quanto? Dá 480 segundos, que quando eu passo para minutos, vai me dar o gabarito 8 minutos, que é exatamente o gabarito da questão 8 minutos, sem nenhum problema. Beleza? Mais uma questãozinha da nossa prova semanal. Rock and roll! Que abraço!